O José pergunta aqui, prazo prescricional da ação de justificação corrupção? Essa sempre foi uma grande dúvida, uma preocupação entre os operadores do direito. Sobre o prazo, qual é a prescrição e em que momento eu não posso mais propor uma ação de justificação corrupção? A boa notícia é que a jurisprudência majoritária entende que o direito de propor a ação de justificação corrupção não prescreve. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, essa ação trata-se, no entendimento do STJ, um direito protestativo. Ou seja, não tem prescrição, que só seria atingido, na verdade, pela decadência. Como não há previsão legal de decadência, este também não ocorre. Então você tem que ter muita atenção, porque em regra não tem prescrição. O direito de justificação corrupção só pode ser perdido caso uma outra pessoa adquira o direito de uso capião sobre o imóvel pretendido. Então, alguém fez uso capião, aí não há mais o que falar em justificação corrupção, porque aí foi feita já a mudança de titularidade.